Fala, galerinha! Paulada tá aqui, moçada. A pedido de vocês do Se Liga na Biu, Paulada tá fazendo o gabarito, na verdade, a resolução, né, das questões que caíram aí na FAMEMA 2021. Claro, moçada, tô interpretando, tô colocando possivelmente as respostas que nós deveríamos estar colocando aí pra poder atingir a nota máxima. Show de bola? Então, ó, segura, nós vamos fazer. Fazer as quatro questões, consequentemente, logo aí na sequência. Então, a primeira que nós vamos trabalhar, lógico, né, moçada? Então, vamos pra prova? Então, ó, vamos resolver FAMEMA. Paulada tá feliz, bicho. Paulada acertou dois temas da prova, moçada. É, é, é. Fator de hematose, respiração e osmoregulação, bicho, osmose. Coisa linda, né? Maravilhoso. Vamos lá? Galerinha, então vamos nós. Eu vou projetar aqui a minha tela pra vocês. E aí, na sequência, nós vamos começar aqui a nossa brincadeira. Eita, que beleza, moçada. Então, vamos lá. Moçadinha, a questão que nós estamos trabalhando agora é a questãozinha número cinco que tinha lá na sua prova, naquele bloco de provas de questões dissertativas, discursivas. Portanto, vamos lá rapidamente tentar identificar aqui qual seria o gabarito mais adequado. Vamos lá, vou ler com vocês. Quando chegam às plantas, as bactérias pseudomonas, seringue, logo procuram por onde possam entrar e causar lesões nas folhas. Os estômatos são as principais vias de acesso para essa entrada e quando as plantas detectam o inimigo, rapidamente se protegem, alterando o formato dos estômatos, impedindo assim a entrada das bactérias. Galera, ou seja, ocorre fechamento, né? No entanto, a pseudomonas, seringue, libera a coronatina, uma substância que bloqueia essa defesa e permite a infecção do tecido interno da folha. Eita que bactéria! Abre-te, Sésamo, revista FAPESP, pesquisa FAPESP, dezembro de 2006, adaptado. O item A, moçada, geralmente mais simples, ele diz assim, qual a função dos estômatos? Primeira pergunta do item A. Segunda pergunta do item A, por que os estômatos são as vias, aparentemente, mais fáceis para invadir o tecido interno de uma folha? Moçada, antes de te responder, deixa eu te mostrar uma coisinha. Você está observando comigo aqui uma estrutura que nós chamamos de estômato, ele é formado por células guarda, você está vendo duas células guarda cheias de cloroplastos, e aqui, ó, são as células anexas, tem duas aqui, pá, e duas aqui, né? Células anexas ou acessórias ou ainda subsidiárias. Moçadinha, esta fenda que é realizada aqui, ó, devido à presença das duas células guarda, essa fenda é chamada de hostíulo. Este hostíulo, que é por onde ocorrem as trocas gasosas, a transpiração, fator funcional do estômato, estes hostíulos, eles estão intimamente relacionados a uma cavidade interna na folha, moçada. Nós estamos na folha, na superfície foliar, né? Bom, a partir daí, o que nós observaremos? Esta câmara subestomática, uma vez que a bactéria penetra aqui via hostíulo, ah, meu amigo, via estômato, ela está em contato, consequentemente, com os tecidos internos da folha, do mesófilo foliar. Em especial, este tecido colunar aqui, ó, que eu estou destacando para vocês com o meu laserzinho, moçada. Este tecido colunar é chamado de parênquima clorofiliano palissádico. É a maior taxa fotossintética do vegetal. Se ele for danificado, obviamente que o processo fotossintético da planta também será, consequentemente, atingido. Legal? Lembrou dessa história? Então, agora vem com o Paulada. E tem a... Qual a função dos estômagos? São estruturas, são anexos epidérmicos responsáveis pela realização de trocas gasosas e transpiração. Ponto, galera. Ainda no item A, porque os estômatos são vias, aparentemente, mais fáceis para invadir o tecido interno de uma folha. Galera, por que o estômato é a via mais fácil? Porque ele apresenta uma fenda chamada de hostíulo, que quando ela está aberta, permite com que a bactéria possa cair dentro da câmara substomática e, a partir daí, contaminar as demais células. Se ligou? Então, item A, respondidinho, bonito, para que você pudesse tirar já um pontão ajeitado. Galerinha, vamos lá! Item B. Qual a consequência da ação das bactérias, pseudomonas, seringue, sobre a produtividade primária bruta de plantas contaminadas durante uma estiagem prolongada? Ele ainda pergunta, justifique, ele ainda pede, na verdade, justifique sua resposta mencionando o processo metabólico vegetal. Moçada, primeira coisa, bicho, que você tem que lembrar com o paulado é o seguinte, o que é produtividade primária bruta? É toda matéria orgânica que foi produzida ao longo de um período numa determinada área. Isso é o bruto. O líquido corresponde àquilo que vai ser descontado do metabolismo, da respiração, aquilo que se mantém incorporado, portanto, é o que pode ser transferido. Então, o bruto é tudo. A pergunta é, galera, se o principal tecido fotossintético da folha for danificado, a taxa fotossintética, ele pediu para você citar o processo metabólico vegetal, a taxa fotossintética vai cair e, consequentemente, este vegetal vai produzir menos glicose, menos matéria orgânica. Portanto, o bruto, consequentemente, ele vai ser atingido e, sem dúvida alguma, produzirá menos. Portanto, esta era a respostinha da sua primeira questão de biologia, a questão número 5, que envolvia, obviamente, a nossa maravilhosa botânica, a fisiologia vegetal, dentre outros fatores, como produtividade e, até mesmo, metabolismo celular, fotossíntese. Joia, moçada! Show de bola! Então, vamos sair aqui da tela do Paulada, só para que nós possamos, obviamente, finalizar, então, a nossa primeira questão. Moçadinha, ó, um beijo no coração, muito obrigado, e aí vem a próxima questão. Valeu, galera! Se liga, Nabil! Tchau, 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 tchau!